Tudo bem? Vai começar mais uma videoaula de informática Vamos dar continuidade As nossas correções Pega lá a tua apostila Pega o teu estúdio Vamos corrigir E no final tem uma surpresa Ok? Estou aguardando Vai lá Pega o teu material Pega a sua apostila Vem para a aula de informática Vamos? Ok? Nós paramos na página de número 11 Vamos lá? Vamos dar continuidade A nossa correção Ok? Então vamos lá para a página De número 12 Então você vai recortar aqui as letras que formam o seu nome E colar aqui E colar aqui Você vai recortar Chama a mamãe O responsável que estiver com você Recorta as letrinhas E cola aqui no monitor Tá bom? Tá bom? Uma por uma Tranquilo Só o primeiro nome Tá? Você vai recortar as letrinhas Vem aqui Recorta Eu Tenho que recortar aqui No meu caso é o Dilton Colocarei aqui a palavra As letrinhas que formam o meu nome Dilton Tá bom? Você faz o teu aí Ok? Aqui não tem como recortar aqui Nesse computador Mas você recorta Uma por uma Vamos para o próximo Parna de número Número 15 Marque com X Nas teclas Das letras Do seu nome No teclado Então Você vai marcar com X As letras Que formam o seu nome Vamos lá Vou marcar aqui Vou botar uma rosinha vermelha No meu caso Eu vou colocar aqui O nome Dilton Ah tio Mas o meu nome tem duas vezes aqui A letra Que me repetir Você vai lá Coloca duas vezes Para fazer O nome é Ana Então vou fazer aqui Como se fosse Ana Tem Olha lá Ana Uma vez E você vem aqui Mais uma E está Não tem problema Ok? Vamos para o próximo Próxima atividade Ajude o tom Achar o caminho Do teclado Vamos lá Vou botar aqui Bem na frente Para ver se dá para fazer Deixa eu dar uma Reduzida aqui Ah se melhorou Está melhor? Ok Então vamos tentar aqui Então vou pegar o caminho Vou pegar o caminho Não posso pegar o caminho Não posso pegar o caminho da bomba Senão vai explodir Vem Vamos fazer o caminho bem bonitinho Tenta ficar dentro do caminho Até achar O teclado Tá bom? Vamos para o próximo Ok Aqui você vai recortar Um teclado Vai colar aqui Tá Ah mas eu não tenho a figura Teclado Eu não consegui achar Se você tiver a pochila A pochila Do ano passado Tudo bem Ah mas eu não tenho Então você Não tem Não achou Não consegue figura Você pode desenhar Um teclado Aqui Tá Você desenha um teclado Caso se você não tiver A figura do teclado Em alguns livros Revistas Jornais A pochila do ano passado Se você não achar Você Sem problema nenhum Você pode desenhar aqui Tá bom? Vamos para o próximo Circule O teclado E pinte o desenho Então vou fazer um círculo Aqui no teclado Qual é o teclado? Vamos lá Achei o teclado? Sim Então foi um círculo Aqui E você pode pintar Um desenho todinho Aqui Pode pintar esse O monitor O gabinete O mouse A impressora O computadorzinho Tá bom? Então você vem aqui Faz um círculo No teclado Só não precisa pintar o teclado A missão aqui A atividade aqui É fazer um círculo Aqui no teclado Tá bom? Vamos para o próximo Esse aqui Você vai recortar Ok? Cole as figuras As vogais Desculpa Cole as vogais Que estão faltando No teclado Então tá faltando aqui A A A letra A A letra A Vai ficar aqui Aqui vai ficar a letra A Deixa eu tentar aqui E a letra O Tá bom? Você vai recortar essas letrinhas aqui E vai colar Aqui a letra A Tá? Letra A aqui A letra E A letra E vai ser aqui A letra U Vai ser aqui A letra I Vai ser nessa E a... Opa, desculpa A letra U A letra U Nessa aqui Deixa eu olhar aqui A letra I Aqui A letra O Nesse aqui Tá bom? Você vai recortar Eu que não tenho como recortar aqui Você vai recortar E vai colar As letrinhas aqui Conforme Um teclado Você vai ler aqui Vai ver aqui No teclado Tá vendo aqui Isso aqui Esse teclado aqui Você vai ver Ó Deixa eu marcar aí pra você Esse teclado Esse aqui Vou até aumentar pra você Dar uma olhadinha Esse tem as posições da tecla Quer ver? Vai ver, ó Oi Ó Deixa eu tirar aqui Pra vermos a posição da tecla Então, ó Um As letras Vendo as letras A Viu? Você vai colocar A Letra E Letra U Letra I E a letra O Ok? Vamos pra próxima Escreva o nome Da tecla Essa tecla aqui Lá em cima Tá mostrando Que tecla é essa Tá vendo? Na página anterior Você vê que tecla é essa Essa aqui Nesse formato Aqui Nesse desenho Ela é a tecla Enter Então, você vai Na página De número Dezoito Vai ter a resposta Da página De número Dezenove Vou fazer aqui Pra vocês verem Tá bom? Vou escrever aqui Tá? Vamos lá Aqui é a tecla Enter Enter E essa aqui Nesse formato É só ver lá em cima Vamos ver Pra conferir Só um momento Vou ver lá em cima Essa aqui É Não tem Essa setinha Não tem Lá naquela tecla Não tem Então, essa tecla Aqui é A caps look Tá? Vamos lá Botar a caps look Então, aqui ficou A tecla Enter Essa aqui é a caps look Vou escrever aqui Caps look Pode também fixa Tá? Caps look Ok Vou fazer aqui Aqui embaixo Também Vou pegar essa daqui Essa aqui é Delete Delete E aqui que tem Essa seta Aqui É o Backspace Ok Backspace Ok Vamos para o próximo Ligue O nome Com a tecla Então, vou pegar Vou ligar Esses nomes Com a tecla Delete Nós acabamos de fazer Lá em cima Tecla Delete É essa aqui É Backspace É que tem a seta A caps look Não fiz, hein? Ah, desculpa Que fiz errado aqui Vou fazer outra vez Opa Tio de Delete É essa aqui Backspace É que tem a seta Caps look Aqui E o Enter Aqui Ok Então, ficou assim Vamos para a próxima Vamos lá Pinte As teclas Ah Enter De azul Backspace De amarelo Caps look De verde Delete De vermelho Vamos lá Vamos tentar pintar aqui Então, essa aqui É o Enter Né? Essa aqui é o Enter Então, vou pintar de Azul Pode ser pintor também de azul Aí Você pega o teu De jeito de ser O teu lápis de cor Só não pode ser canetinha Porque senão vai ficar Manchada A folha Tá? Senão vai manchar Toda a folha Então, azul Enter Backspace Aqui tem a setinha De amarelo Não, vou pegar aqui Amarelo Vou tentar pegar aqui Opa O meu amarelo Do computador Não tá Muito bom Não É que eu tenho aqui Se é Backspace Que tem essa seta Tem a Backspace O Caps look Que não tem a seta Direto Caps look De cor verde Vou botar o verde Não tá Pronto Vermelho Vamos para o próximo Cobrir a letra T Que forma A palavra Teclado Vamos cobrir A letra Que forma A palavra Teclado Pegar meu lapisinho Aqui do computador Bastante capricho Tem a setinha Mostrando Tio Dilton É porque eu tô no mouse E ele é um pouquinho Difícil de fazer No mouse Tá? Vou tentar caprichar Oi Bem Caprichado Não ficou legal Aqui no mouse É um pouquinho complicado Viu? Tá? Oi Oi Ok? Faça também aí Próximo Próximo Pede pra marcar um X No mouse Marca um X E pinta o desenho Tá? Aí você pinta Monitor Computador Capricha no desenho Que eu vou dar um visto Depois Tá bom? A tia vai estar agendando Pra que eu possa pegar Essas apostilas Lá na secretaria Então depois eu vou estar Dando o visto Em cada apostila Tá bom? Então capricha bonitinho Pinta a mônica Pinta o computador Bem bonito Eu quero dar um visto Bem legal Tá bom? Vamos pro próximo Vamos observar o desenho E pintar Qual que está faltando O mouse Esse aqui Tem mouse Aqui Aqui não tem mouse Então eu vou pintar Esse desenho Aqui Tá? Se for pintar Pinta esse bem bonitão Aí Que depois O tio vai marcar Pra poder É É Vou agendar Pra que eu possa Dar um visto Na tua apostila Você vai pintar Com todo carinho Bem Tranquilo Tá bom? E depois Eu vou dar um visto Pra você E pinta O que está faltando O mouse É esse aqui Você vai pintar Tá bom? Vamos para o próximo O próximo Tá dizendo assim Pinte o monitor De azul Com o teclado De amarelo Gabinete De verde E marca um X No mouse Então a primeira coisa Que eu vou fazer É marcar um X No mouse Aqui Onde está o mouse Procurando o mouse Marquei Achei o mouse Marquei um X Grandão Tá? Marquei um X Vou pintar O monitor De azul Vem aqui Escolher o azul Vamos lá Escolher o azul Esse azul aqui O monitor Também vai Pegar o teu azul E vai pintar O monitor De azul Tá bom? Depois O teclado De amarelo Vai pegar o teclado Colocar Tinta Amarela O gabinete De verde Vamos pegar a cor verde Vou pintar o meu gabinete Tá bem bonitinho Não tem como caprichar Muito aqui Porque eu estou usando o mouse Uma dificuldade aqui Para contornar Ó Ok? Vamos para o próximo Paint o mouse Bem bonito Então Falou que vai ficar bonito Eu vou pintar ele bem bonitão Vai fazer também o teu Ficar lindão Tá bom? Vou caprichar aqui no meu Você capricha aí no teu Tá bom? Porque o tio de outro Depois vai dar um visto Na tua cochila Aí Chegou a estágia andando E eu vou marcar Para pegar a sua cochila Aí eu vou dar um visto Bem bonitão Vou pintar o meu aqui Depois você pinta O seu Também Aí Vai ficar lindão Pronto Meu mouse Tá ficando bonitão Show Vou puxar aqui também Nesse aqui Ok De repente Eu vou repetir A própria Também Ficar lindão Pronto Bom Continuamos Então Cubra A letra M Com ele Formamos uma palavra No mouse Ok? Vou cobrir aqui E você vai cobrir Ok? Pronto Assim ficou meu Tá? Querendo pintar também Mãos aqui Pode pintar Vamos continuar Agora está pedido Para você Cobrir As linhas A linha Contilhada Só você Cobrir aqui Ok Ficou assim Pintei Também Meu laptop E pintei O gabinete Aqui Vamos para o próximo Então próximo Pinte O gabinete De verde Para você escolher A cor verde Aqui Vou escolher O meu verde Aqui Vou só pintar O gabinete De verde E esse é o gabinete De torre O PC Né? Ok Aqui está O meu gabinete Tudo verde O gabinete Do Hulk Para ficar tudo verde Parece que tem o gabinete Do Hulk Ok? Ok Ok? Vamos para o próximo Cubra a letra G Com ela Formamos a palavra Gabinete Vamos cobrir a letra G Vamos lá O O O O Viu? Continuando Circule Circule O gabinete E pinta O desenho Então você vai escolher O gabinete Para fazer Um círculo Depois você pode Pintar Os desenhos Aqui todinho Tá bom? Vamos para o próximo Pinte o desenho Com O gabinete Vou pintar Vou pintar Vou pintar Peppa Acho que é rosa Que ela é Né? Acho que sim Vamos lá Aí você vai pintando Aqui Tantinho Ok Olha como ficou Meu Ok? Você ficou meu Depois eu quero ver Também Como é que ficou O seu Tá bom? Vamos para o último Complete Os nomes abaixo Com as vogais Que estão faltando Então aqui Vamos completar Esse aqui é o que? O mouse Vamos botar aqui Vou botar uma letra Olha Outra vez Vou botar Olha Letra Deixa eu botar Para cá E ali Para dar mais espaço Esse que eu estou Porque o computador Acontece Míssima coisa No E Tor Ok? Agora encontre As palavras Mouse E gabinete Aqui Vamos lá Encontrar Ok Agora só Encontrei aqui O gabinete E aqui Está O mouse Ok? Para terminar Ligue O nome Ao periférico Então vamos ligar aqui Esse aqui é o que? Mouse Vou ligar para cá Esse aqui é o gabinete Né? Então vamos ligar o gabinete aqui Pronto Ok? Então corrigi Até a página 29 Estamos quitados Agora Vamos para a nossa Surpresa Beleza? Beleza? Vamos lá? Então vou estar liberando Esse PDF Com essas duas imagens Você vai clicar Se quiser jogar Com o jipe Com o carrinho Ou com a bicicleta Você fica à vontade Ou o carro Ou a bicicleta Você escolhe Vai ser muito fácil Né? Eu vou dar uma orientação Para você Rapidinho Vamos lá? Ao você clicar Nesse Da bicicleta Você vai jogar O joguinho da bicicleta E aqui O joguinho do carrinho Tá bom? Vamos então Vou jogar o joguinho da bicicleta Vamos lá? 1, 2, 3 Vamos? Vamos? Então vamos Para o nosso joguinho aqui Da bicicleta Vamos lá? Nessa Aqui você vai escolher Ou a letra A Ou B Bom? Vambora Uh Mais uma vez Isso Você vai se divertir Tá bom? Vamos Joguei em outro Vamos nessa Preparados? Aqui explica Vambora Não pode deixar a carga cair Então você vai ter um controle aqui, bem devagar Não pode deixar a carga cair Opa Vamos lá Devagar Devagar Caiu Mais uma vez Vamos lá Não pode deixar a carga cair Bem devagar Devagar Vamos Isso Está chegando? Chegou Embaixo caiu Ok? Então você vai se divertindo aí, tá bom? Vamos Se divertir um pouquinho Até a próxima Fique com Deus Até a próxima aula Fui 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 Fui